Salve, salve aí galerinha ligada no canal, prazer, Lucas na área e hoje pessoal vou mostrar pra você como trocar o seu e-mail e o seu número de celular quando a sua conta estiver duplicada galera é isso aí, aqui no aplicativo da Uber primeiramente, quero agradecer aí a pergunta do Kaique, tá? o Kaique Rezende, ele fez essa pergunta aqui no vídeo do aplicativo da Uber, conta duplicada então o Kaique colocou aqui, minha conta está com o e-mail duplicado e está com outro número que eu não tenho mais, no caso como eu faço pra retirar esse e-mail e o número que eu não uso mais? então vamos tentar entender como que é o processo, como que você pode fazer isso no seu aplicativo primeiramente você vai abrir aqui o seu aplicativo da Uber, você vai abrir o seu aplicativo você vai vir aqui em cima, aqui no menu, ok? abriu aqui o menu, você vai procurar esse ícone aqui, você vai rolar aqui pra cima e vai procurar esse ícone, conta veio aqui em conta, ele vai abrir, abriu conta aí agora você vai vir aqui, dados pessoais clicou aqui em dados pessoais e aí você vai alterar o seu número de celular e o seu e-mail lembrando que você não é só alterar o número de celular e o número do e-mail pra sair de duplicidade de conta você tem que confirmar esses dados aqui ah Lucas, como que eu confirmo? você vai digitar o número do celular aqui certo? você vai clicar aqui e trocou o número de celular e aí ele vai mandar um SMS o aplicativo da Uber vai mandar um SMS pra esse número novo que você colocou quando ele mandar esse número de SMS ele vai pedir pra você confirmar aqui no aplicativo o código do SMS, o número enviado pro seu celular novo e aí você vai confirmar aqui ele vai só clicar aqui em confirmar e ele vai pedir pra você digitar o número do código digitou, confirmou, já era na questão do e-mail, a mesma situação eles vão mandar um código de confirmação você vai precisar digitar esse código aqui e aí você confirmando os dois dados de um e-mail e um número do celular diferente depois de dois ou três dias de análise que a plataforma vai analisar esses dados vai processar esses dados o seu aplicativo vai liberar automaticamente pra você ficar online e receber pedidos de entrega beleza? então fica aí a dica aí pro nosso grande amigo Kaique Kaique Rezende quero agradecer aí pela pergunta tá bom? muito obrigado mesmo essa pergunta é uma dúvida que não só você tem várias outras pessoas tem vários outros entregadores e motorista também tem da plataforma da Uber e é isso forte abraço aí Kaique e se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal tá bom? forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui!